Essa é a experiência, mais ou menos, que é possível ter colocando dentro de um Odin Pro M-U-ELEC. Vai ser muito, muito interessante, porque é uma experiência muito clean. Hoje eu acordei com esse post do Takiudon mostrando que o TJ, o cara que conseguiu colocar o Windows 11 dentro do Odin Pro, ele também conseguiu colocar agora Debian, se eu não me engano. Posso estar completamente enganado, aqui é uma ramificação de Linux, e ali dentro é super fácil da gente poder ter uma experiência muito semelhante com o que a gente tem nos consoles portáteis aqui do canal, os RG351 da Anbernic ou RGP10 Max. Esses dois consoles oferecem uma experiência bem limpa para navegar entre seus jogos, eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Eu tenho aqui um switch, ele tem aqui dentro Linux, e nesse Linux a gente pode rodar Emulation Station e ter a experiência que a gente vai ter no Odin. Esse é o meu switch, ele é um V1. Para deixar ele mais parecido ainda com o Odin Pro, vamos fazer aqui o seguinte. Essa é a experiência mais ou menos que é possível ter colocando dentro de um Switch ou dentro de um Odin Pro M1-ELEC. Vai ser muito, muito interessante, porque é uma experiência muito clean. Como eu comentei, dá para navegar entre todos os jogos, quando a gente entra a gente tem capinha do jogo, dá para colocar um vídeo do jogo também rolando logo em seguida. Aparece um troféu logo ao lado do nome, isso daqui é Retro Achievement, quer dizer que se a gente jogar e completar algumas missões dentro do jogo a gente vai ganhar troféus num aplicativo de celular, num site, dá para a gente acompanhar nosso progresso. Aqui, olha só, eu deixei o console parado por um tempinho, começou um Wallpaper. Ele começa vídeos e fotos de todos os jogos que eu deixei aqui dentro, de forma bem intuitiva. Você está aqui navegando, escolhe o jogo que você quer. Vamos tirar o som, né, para a Nintendo não ver que a gente está fazendo isso daqui. Mas olha só que coisinha linda. Eu posso acessar aqui o menu do Retro Arch, fazer todas as alterações que eu quiser. Inclusive, posso só sair aqui do Retro Arch, voltar e procurar para outros jogos. GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, Nintendo 64. Sem dúvida nenhuma, como que as coisas vão acontecer? Eu vou prever aqui para vocês, quem não conhece, eu vou explicar como que as coisas acontecem. Agora que isso foi descoberto, que é possível fazer isso que eu estou fazendo agora no meu Switch, num Odin, com certeza os desenvolvedores ficaram malucos. Eles vão criar um Discord, um grupo em algum lugar, vão começar a discutir e gerar ali dentro. Uma nova versão disso que eu estou mostrando aqui para vocês, que vai ser muito melhor, muito mais intuitiva, e que vai ser provavelmente só para o Odin. E aí todo mundo que comprar um Odin, entra nessa comunidade e vai poder participar ali. Esse daqui, eu já estou... eu uso esse mesmo aqui há meses. Com certeza, se eu fosse procurar, teria até mais bonitos. Mas super interessante, né? É ter essa experiência, esse minimalismo retro gaming, de só ligar o seu console, você estar aqui dentro e poder selecionar os seus jogos dentro de um menu tão simplificado, ter uma experiência tão limpa. O Android, que também é possível colocar aqui dentro. E estamos aqui no Android. Eu tenho aqui Genshin Impact GTA San Andreas, eu já fiz aqui vários testes. Eu quero colocar aqui uns launchers bonitos, mostrar para vocês como que ele vai ficar quando tiver a cara de um Odin. E a gente pode até comparar, porque apesar dele ser menos potente que um Odin, ele tem toda a biblioteca do Switch ali dentro. O que é possível que o Odin também tenha, é uma esperança que eu tenho também. Que o Odin consiga emular a Switch muito bem. Mas não é para mostrar essa parte aqui que eu fiz o vídeo. Era mais para mostrar para vocês que muito, muito em breve, a gente vai ter essa experiência retro gamer. É uma das experiências mais cleans que você pode encontrar por aí para navegar entre seus jogos. Escolher que jogo que você quer jogar. 2021 foi um ótimo ano jogando nesses aparelhos. E saber que esse tipo de sisteminha, esse minimalismo e essa facilidade de navegar entre os jogos, vai estar disponível dentro de um Odin Pro. Assim como já está disponível aqui dentro de um Switch V1, é uma possibilidade muito, muito interessante. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Paz.